Aê, é o mago da 17 É o DJ Cabits, DJ 7W Solta a putaria, porra Não percebi, me apaixonei na sua botada Na minha solta, baby, é só macetada Desse jeito que tu mete, eu já tô gamada Só sucadão rolando até de madrugada Ah, ah, ah Se for magrinho, eu me amarro No pique que eu passo mal Naquele pique, magrinha, gostosa Xereca, fundo, dela já conta pau Tchac, 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 tchac Se for magrinho, eu me amarro Eu me amarro no bique, eu passo mal Naquele bique, mas que minha gostosa Gerefa funda, ela já conta pau Sem fumaguinha, eu me amarro no bique, eu passo mal Naquele bique, mas que minha gostosa Gerefa funda, ela já conta pau Já conta pau, 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 já conta pau É o DJ Cabitix, é o brabo da putaria DJ 7W, solta a putaria porra Mais um mandelão bolado, mais um mandelão bolado, mais um mandelão bolado Porra, 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 porra Não percebi, me apaixonei na sua botada Na minha solta, bebê, é só macetada Desse jeito que tu mete, eu já tô gamada Só suca de um rolando até de madrugada Se for magrinha, eu me amarro no bique, eu passo mal Naquele bique, mas que minha gostosa Gerefa funda, ela já conta pau Se for magrinha, eu me amarro no bique, eu passo mal Naquele bique, mas que minha gostosa Gerefa funda, ela já conta pau Se for magrinha, eu me amarro no bique, eu passo mal Naquele bique, mas que minha gostosa Gerefa funda, ela já conta pau Já conta pau, já conta pau, já conta pau, já conta pau, já conta pau É o DJ Cabitix, é o brabo da putaria DJ 7W, solta a putaria porra Pai, a SRM é o mago da humor Já conta pau, 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 já conta pau EVA Sociedade da Outro